Mô, vou embora, eu tô com a sua mão. Corre. Aqui, mô. Não faço olho. Mô, vou embora, eu tô com a sua mão. Amor, eu não pego olho. Tem que abrir, não, amor. Amor, amor, calma. Deixa o olho. Não corta o olho. Não corta, amor. Fecha a porta, gente. Fecha a porta. Tá ligado já no máximo. Gente, que absurdo. Como que não te pega? Tem água aí? A mão não entrega, meu. Gente, que absurdo isso. Que absurdo isso. Que absurdo que pariu. Dá pra ir embora, será? Não, não. Você também. De olho. Deixa pra mim. Deixa o olho. Aqui. Você tem o olho? Aqui. Tem papel toalha aí, amigo. Amigo. Tem papel toalha ali. Tem papel toalha ali. É pior. É pior. Não. Isso é pior. É pior. Tem papel toalha ali. Deixa o olhar ali, vai no meu lado. Deixa o olhar ali. É pior. Deixa o olhar ali. Isso é pior. Isso é pior. É pior. Manda pra embora.